Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da anistia à multa de máscara que o Tarcísio quer fazer lá em São Paulo. Para quem não lembra, durante a pandemia havia a obrigatoriedade de se usar máscara e havia uma multa para quem não usava máscara e várias pessoas foram multadas por não usar máscaras e agora o Tarcísio queria acabar com essa multa, anistiar essa multa. Isso é direito dele como governador do estado, então ele faz isso. E aqui o Globo está reclamando porque isso acabaria ajudando o Bolsonaro que deve um milhão de reais. Não, não deve mais, Globo. Eu sei que isso dói para vocês, mas o juiz já baixou, já falou que é 670 reais, alguma coisa assim a multa que o Bolsonaro tem que pagar. Mas mesmo que ele tiver que pagar um milhão não tem problema não, porque a gente doou o dinheiro via Pix para ele. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Ninguém, eu mesmo sugeri, acabei de ver. Barbudo, gato e várias outras pessoas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, para quem não se lembra, a coisa de 3 anos atrás, lá no longínquo ano de 2020, em que a gente era feliz e não sabia, houve uma pandemia aqui no Brasil e as pessoas eram obrigadas a usar máscara. O motivo pelo qual as pessoas eram obrigadas a usar máscara não ficou claro para ninguém, uma vez que o vírus é muito menor do que os buraquinhos da máscara, não faz diferença nenhuma esse negócio. Mas, de qualquer forma, os políticos todos interessados em segurança da população obrigaram todo mundo a usar máscara assim mesmo e ainda colocaram multa para garantir que as pessoas iam estar seguras. E daí, um monte de gente foi multada. E se você pagou essa multa, otário você. Aqui no Brasil, se você paga multa, paga imposto, paga as dívidas e coisa e tal, você é chamado de otário porque sempre tem um perdão depois, sempre acontece isso depois. E é o que o Tarcísio está querendo fazer aqui. Não entenda mal, eu acho que nesse caso aqui está absolutamente correto. Por quê? Porque essa ideia da máscara era uma ideia idiota mesmo, ninguém deveria ter sido multado por isso e, de qualquer forma, ele está fazendo o correto aqui. Não mandou ainda o projeto para a isenção das máscaras. Basta ele mandar esse projeto, tem que ser aprovado na Alesp, ele tem maioria folgada lá, então deve passar esse projeto sem problema. O pessoal da Globo está muito chateado aqui, dizendo que não, porque Bolsonaro, cujas infrações pela não utilização chegaram a um milhão. Isso daqui a gente já falou sobre isso, na verdade foram, o Ministério Público de São Paulo, que pediu um aumento do valor da multa, alegando um monte de outras coisas, mas no final das contas, o juiz já definiu que o valor é mais baixo, eu não lembro qual era o valor, era mil e poucos, dois mil e poucos, era um valor alto, acima do valor da multa, mas o juiz falou, não, peraí, não é razoável você pegar uma multa, que na época acho que era de 500 reais ou 200 reais, alguma coisa assim, e botar um milhão de reais de multa agora, porque, enfim, né? Então esse valor de um milhão aqui não tem lógica, mas o Globo fica falando, não, porque ele vai livrar Bolsonaro de um milhão de reais e coisa e tal, lorota isso, essa dívida de um milhão já caiu, já não tem mais isso já, né? Mas, de qualquer forma, o Tarcísio teria que mandar esse projeto, só que o que ele está falando? Como isso envolve renúncia fiscal, envolve o governo do Estado abrir mão de dinheiro, isso tem que ter um embasamento jurídico muito forte, é impressionante isso, cara. Para o Estado aumentar o seu imposto, ele pode aumentar a hora que ele quiser, agora ele diminuir a coisa, fazer renúncia fiscal, não, não pode. Como assim diminuir o tamanho do Estado? Peraí, tem que fazer um estudo muito grande aqui, coisa e tal. É impressionante esse tipo de coisa, né? É sempre assim. Então, no final das contas, parece que ele vai fazer, não se sabe quando que vai fazer, mas, de verdade, no momento não faz muita diferença, porque essa proibição, a obrigação de usar máscara já caiu, e quem tem multa e não pagou até agora, provavelmente não vai pagar no futuro próximo. Enfim, vamos aguardar para ver como é que é isso. O que eles estão falando aqui é que já existem duas propostas em transmitação na LESP sobre essa anistia para a multa de quem não usou máscara, porém, elas têm vício de iniciativa, né, certo? Como envolve renúncia fiscal, renúncia de dinheiro, só pode ser do executivo que parte esse projeto. Tem que ser aprovado na LESP, mas isso vai ser, isso é tranquilo de ser aprovado lá, né? Aqui, teve muitos estabelecimentos também que foram multados, também tinha isso, né? Ou seja, uma pessoa ia no estabelecimento sem usar máscara, e daí o estabelecimento era multado e coisa e tal. Umas coisas absurdas que teve naquela época da ciência, muita ciência, ciência pra caralho que tinha aqui no Brasil. Era tanta ciência, a ciência transbordava dos narizes e dos ouvidos dos fiscais. É impressionante, é muita ciência. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.